Ok, então vamos iniciar aqui, o que eu separei para fazer é o exercício 1359, vocês podem ver no crédito aqui embaixo, então está no livro de 2013, é o livro da sétima edição, então diz assim, ou enunciado, uma mistura de gases de hidrocarbonetos é composta por 60% de metano, 25% de propano e 15% de butano em peso. Essa mistura é comprimida de 100 kPa e 20 kPa até 1000 kPa em um compressor reversível e isotérmico com escoamento em regime permanente. Calcule o trabalho e a transferência de calor para essa compressão por unidade de massa da mistura. Então esse é um exercício que realmente mostra que a substância, o fluido de trabalho, ele não é mais uma substância pura, mas ele é uma mistura de gases, e nesse capítulo aqui, quando não é dito de outra forma, dá para assumir que o comportamento é ideal. Então nós vamos iniciar aqui, deixa eu salvar como aqui, a revisão 1. A gente fica livre para desenhar em cima. Então vamos colocar aqui os dados. Nós temos então, uma mistura de 3 gases aqui, e o que foi dado foram proporções, porcentagens em peso. Então, nós temos porcentagens aqui em peso, todos no mesmo local, então todos sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Então, vou colocar aqui com uma aceleração, vou colocar a mesma, o vetor de aceleração da gravidade aqui. Ou seja, qual que é a implicação? Se você tem porcentagens em peso avaliadas com a mesma gravidade, com a mesma gravidade em comum, você tem que isso na verdade então representa as porcentagens em massa. E nesse capítulo, já dá nome, a fração de massa, ou seja, nós temos os NFs, do inglês é mass fraction. Então nós temos aí, na ordem denunciada, nós temos metano, então metano, ele é CH4, então ele possui uma massa molecular. O que eu vou fazer? A gente poderia consultar a tabela, e ver a massa molecular de cada espécie química. Nesse caso, eu vou dar uma simplificada, eu vou considerar que todo carbono aqui é 12, e cada hidrogênio é 1. Nós só temos hidrocarboneto, então só tem carbono e hidrogênio. Então aqui vai ficar 12 mais 4, então vamos dizer que aproximadamente 16, só fazer melhor aqui. Então 16 quilogramas por cada quilomol. Então CH4. Então nós temos aqui que a fração básica de CH4 é igual a 0,6, que é o 60%. Qual o significado da fração de massa? Ele é a massa de CH4 em alguma amostra, por isso que ele está passando de forma contínua. Mas se você pegar uma amostra, pegar a massa de CH4 dividido pela massa da amostra, isso é a fração básica. Com relação ao propano, propano então já são 3 carbonos, e vai 2 vezes 3 mais 2, para completar hidrogênio. Então aquele hidrocarboneto, CNH2N mais 2. Então aqui a massa molecular vai ficar 3 vezes 12, 36, mais 8. Então 44 quilogramas por quilomol. Ou consulta a tabela. E ele vem com uma fração básica, C3H8, de 0,25. Que é a massa desse componente, C3H8, e uma amostra dividida pela massa total dessa amostra. E por último nós temos ali, o butano. Então ele é 4 carbonos. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então C4H10 é a forma, CNH2N mais 2. E aqui, a massa molecular, vai ficar 4 vezes 12, 48 mais 10, 58. A unidade aqui do leno por cada quilomol. Ou seja, isso vem com a fração básica, C4H10, 0,15. Notem que a sombra dessas frações básicas dá 100%, então vai dar 1 aqui. Esses dois aqui dá 0,4, mais 6 dá 1. Então realmente completou, não tem mais nenhum caso. E isso aqui é a massa do butano, C4H10, dividido pela massa total. Então esse último igual eu coloquei aqui mais por definição, inclusive para ter colocado parênteses aqui. Eu só estou explicando o que significa a fração máxima. O que mais que nós temos de dados aí? A mistura já foi dada e agora as pressões. Então nós temos uma pressão inicial de 100 kPa. Uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, então dá 293,15 Kelvin. E uma pressão final ali de 1000 kPa. 1000 kPa com pressão 2. Compressor reversível. Então o processo de compressão é reversível. E isotérmico, significa então que T2, T final, ou T da saída do compressor é igual ao de entrada. Então tanto a entrada, a saída aqui também dá para notar. A gente tem acesso aqui também na saída. Então tanto a entrada quanto a saída. Evidentemente para isso acontecer, como está havendo uma compressão, tem que ter uma retirada de calor que já está representada aqui. Então em termos de dados de entrada são esses aqui. Aqui tem T1, nós podemos concluir então que com dado de entrada que o processo é a temperatura constante. Pelo fato do compressor ser reversível, indica aqui que não existe nenhuma irreversibilidade. Então o compressor reversível, deixa eu colocar esse dado aqui. Vai significar que a taxa de geração de entropia é igual a zero. Então não existe geração de entropia. Porém o fluido tem que sair com uma entropia menor do que entrou, porque você tem saída de calor aqui. Então só trabalhar um pouquinho conceitualmente o que está acontecendo aqui. Então tem essa saída de calor aqui. Então como você entra o fluido, o trabalho não está acompanhado de entropia, ele não é uma interação entrópica. Então você tem o fluido entrando aqui com uma certa entropia por unidade de massa, você tem uma retirada de entropia e nenhuma geração aqui dentro. Então ele vai sair com uma entropia menor do que entra. Então o processo, apesar de o compressor ser reversível, ele não é isotrópico. Porque foi enunciado que o processo é ao contrário, ele é isotérmico e isso implica uma retirada de calor, na medida que a compressão acontece. Então só para você não ler que o compressor é reversível e achar automaticamente que o processo seria isotrópico. Não, seria isotrópico se ele fosse também adiabático. Ou seja, se não tivesse essa interação de calor aqui, se ele fosse adiabático e irreversível, aí sim seria isotrópico. Mas nesse caso não, nesse caso a condição é outra, é uma temperatura constante. Ah, tem mais uma hipótese que a gente pode colocar aqui também. Isso não está bem enunciado, então vou colocar uma hipótese de que o comportamento da mistura é de gás ideal. Ou seja, eu coloquei um gás ideal, mistura se comportando com um gás ideal. Então isso faz com que a pressão, o volume específico seja igual ao R da mistura vezes temperatura absoluta. Então essa equação de estado, se nós associamos que a temperatura é constante, então o R da mistura vai ser uma constante, vai depender aqui da composição dela, mas será uma constante, enquanto as proporções dos componentes foram mantidas constantes. Então nesse lado de cá nós temos duas constantes. Então daqui a gente consegue tirar que o produto PV, ele também é constante. Então a gente pode encarar também como processo politrópico, com o expoente igual a 1, porque o expoente do V é unitário. Então isso aqui pode nos fornecer uma relação de volume específico em função da pressão. Inclusive dá até para resolver aqui. O volume específico em função da pressão é só passar a pressão dividida. Então fica o R da mistura vezes a temperatura dividido pela pressão. Então ficou esse resultado intermediário aqui. Ou seja, nós temos a função V específica em função de P. Então com relação à mistura... Seria interessante então, nós descobrimos quanto vale o R dessa mistura aqui. Então se você for no formulário, no capítulo, você tem que o R de uma mistura, para fins de computadorquia e adequação de estado. Ele será o R universal, como chama de R barra, dividido pela massa molecular da mistura. Então tudo que tem subscrito M refere-se a toda mistura. É que os subscritos são cada componente. Então veja bem, o R universal é fixo, então eu preciso achar a massa molecular da mistura para obter o R da mistura. Então tem uma expressão, ele é tanto uma média ponderada pelas frações molares de cada M, ou existe também uma expressão que envolve as frações de massa, que no nosso caso vai ficar mais imediato, porque foram fornecidas aqui frações de massa. Então nós temos aqui essa equação que 1 sobre a massa molecular aparente da mistura é igual a um somatório de todas as espécies I da mistura da iésima fração de massa pela iésima massa molecular. Então você veja, essa equação está bem própria para ser aplicada aqui, porque nós temos exatamente isso. Foram dadas as frações molares, ah, perdão, foram dadas as frações másticas e as massas moleculares. Então vamos calcular isso aqui. Então para fazer esse cálculo, eu vou abrir aqui um terminal. E nós vamos utilizar aqui a linguagem Julia. Eu vou ajustar aqui o botão. O zoom. Tá, ok. Então vamos colocar aqui os dados de entrada. Então nós temos aqui como frações molares, ah, perdão, frações másticas, mass fashion. Então eu vou fazer na ordem que eu escrevi aqui. Então o metano, propano e depois o botano. Então não sei esses valores, 06, 025 e 015. Então 06, 025 e 015. Então vou bater isso por 3 aí, é só para guardar vários dados e as massas moleculares correspondentes. Então vão ser aquele 16 do primeiro, 44 do segundo e 58 do terceiro componente. Então esse somatório aqui, eu tenho que fazer membro a membro, o iésimo valor do mf pelo iésimo valor do m. Então a massa molecular textura vai ser o inverso. Porque o inverso, porque aqui eu tenho 1 sobre m, né? Então eu vou colocar esse somatório aqui dentro do inverso. Vou colocar aqui só para deixar bem fácil de ver os parênteses aqui, né? O inverso é uma soma. Aqui na soma, no argumento da soma, eu tenho que colocar esse produto termo a termo, produto dessa divisão, né? Termo a termo. Então é o mf pelo m. Então vai ser o mf, termo a termo dividido pelo m. Então em julho, esse ponto barra é divisão termo a termo. Então como eu tenho uma matriz 1 por 3 aqui, outra matriz 1 por 3, essa divisão termo a termo vai me retornar uma matriz 1 por 3 também. E esse valor dividido por esse, esse valor dividido por esse, e esse valor dividido por esse com componentes, né? Ou a operação sum vai somar todas, vai fazer isso aqui. Ou seja, depois do sum eu deixo de ter uma matriz, eu vou ter um número só. E aqui eu vou inverter esse número, né? Para ter a massa molecular. Então resultou aqui. Vou botar um pouquinho mais para cima, né? Então, isso aqui resultou em massa molecular aparente da mistura. Ficou sendo então 21,85. Eu não quero colocar muitos dígitos aqui porque eu fiz essa simplificação aqui, né? Então aparentemente esses 5 já são um dígito a mais aí, né? Então eu vou colocar 21,8, né? 3 dígitos aqui. Qual unidade, né? Quilograma. A fracelha massa não tem unidade, né? Então são as mesmas unidades, então quilograma por quilomola. Então, como eu tenho o valor dele aqui, né? Então eu posso colocar aqui o R. Temos escapada ali, né? O R da mistura vai ser o R universal pela massa molecular da mistura. Então o R universal eu vou colocar aqui, né? 8,314 dividido pelo mm. Então deu 0,381. O R universal é quilojoule por quilomola o Kelvin, né? Dividido pelo m vai ficar quilojoule por quilograma o Kelvin. Só troca quilomola por quilograma. Então com esse R aqui, já temos uma propriedade termodinâmica aí. Mais uma, né? Propriedade que o mm já é uma outra propriedade, né? Essas frações também são propriedades. Agora nós temos uma propriedade termodinâmica que entra no negócio do estado. Então, como caracterização da mistura, né? Eu acredito que salve o equívoco, né? A gente vem até aqui. A gente já tem a relação aí entre uma específica e pressão, né? Com essa propriedade, o R e R aqui. Tá, então vamos calcular então o trabalho, né? O trabalho, a operação é reversível. E a operação é permanente, ó. Regime permanente. Então o trabalho é reversível no regime permanente. Então vocês lembram que tem uma relação, né? Que o trabalho é reversível. Ele é igual a menos integral, né? Aqui no processo. De, deixa eu voltar lá no capítulo 7, é VDP. Quem quiser uma referência é a página 361 do livro do Senju, na 7ª edição, né? Então, integral de, menos integral de VDP. Ela tem a dedução lá naquela página lá. Então, vamos aplicar aqui, né? Então, o volume específico que é o integrando, né? Ele tem essa constante dividida por P, né? Então eu já vou tirar da integral, né? Vai ficar menos, aí da mistura, T, integral do estado 1 até o 2, de DP sobre P. Integra, né? Como, menos R e M, T, L e N. Então, P final menos P, é sobre P inicial, né? Então, P2 sobre P1. Então tá feita a integração, já aplicando os limites aí, né? Então, essa interação de trabalho, né? Ela é uma interação de trabalho que entra. Ah, perdão, trabalho que sai, né? Então, portanto, o trabalho que entra vai ser menos, né? O trabalho que sai vai ser menos esse trabalho reversível. Que vai ser igual finalmente. É só tirar esse sinal de menos aqui, né? Então, o R da mistura vezes a temperatura. Por que eu posso ter só uma temperatura, né? Porque ela é constante, né? Vezes LN de P2 sobre P1. Inclusive, dá pra calcular, né? Então, já temos aqui, volta cadastral, então, aqui na calculadora, né? Então, pressão 1, pressão 2 e a temperatura. Pressão da 100 Kp, pressão 2, 1000. E a temperatura, que a gente criou Celsius, né? Só que em Kelvin, né? Então, ficou, ficaram esses valores, né? Então, o trabalho que entra. Assim como, então, o R da mistura que tem aí em cima. Vezes temperatura, vezes. Em Júlia, o logaritmo natural é log, né? Porque tem o log 10 também, né? Então, os logs, só log é o natural, né? Então, log 10, P2 sobre P1. Então, realmente deu aqui o valor. Trabalho aqui, né? Aqui eu tava usando 3 dígitos, né? Então, eu vou arrumar ainda pra 257, né? Kilojouli por quilograma. Aqui, vamos olhar as unidades, né? Você tem P2 sobre P1, é dimensional. Então, se unidades LN de a dimensional, é a dimensional também. Ou unidades de R da mistura, né? São essas aqui, vezes a unidade de temperatura. Então, só sobra Kilojouli por quilograma aqui. Então, essa aqui é a primeira resposta, né? O trabalho aqui, né? Então, eu calculo o trabalho, né? E a transferência de calor para essa compressão por unidade de massa da mistura. Então, o trabalho acaba de ser calculado. Falta fazer aqui a parte do calor, então, né? Deixa eu apagar aqui nessa segunda página. Essas anotações. Então, pra gente saber o calor, a única ferramenta que falta agora, né? É a de balanço de energia. Então, é exatamente isso que vamos fazer. Vou tirar isso aqui. Então, vamos lá. Então, com o balanço de energia, nós vamos ter. Bom, essa é uma operação em regime permanente. Eu posso fazer por unidade de massa no processo. Então, vou fazer um balanço aqui de processo, né? Desde o estado de entrada. Nós estamos chamando de 1, pequeno estado. E estado de saída 2. Então, vou fazer um balanço para esse processo aqui. Então, vamos lá. Então, calor que entra, menos calor que sai, mais trabalho que entra, menos trabalho que sai, é igual no processo, né? A avaliação de energia interna, que é no estado de saída, no estado final 2, menos o estado inicial. Como o gás ideal e a energia interna é a função da temperatura, né? A gente pode deixar isso mais explícito, colocando como CV, T2 menos T1. Então, esse termo aqui, T2 menos T1, ele é igual a zero. O que mais que dá para simplificar? Nesse cenário aqui, nós temos, não temos calor entrando, nós temos apenas calor saindo, nós temos trabalho entrando, que já foi calculado aqui, de 257 Kg por kg, e não temos trabalho saindo. Então, com essas observações, então, isso aqui vai dar zero, né? Então, eu já posso passar o calor que sai para o outro membro, o estado trocado. Eu vou escrever aqui, então, o que sai é igual, esse que sai já passado para o outro lado, é igual ao trabalho que entra. Então, ficou bem simples aqui, né? O balanço de energia, nesse caso. É justamente, por ser o gás ideal. Se a temperatura é mantida constante, a energia interna também é. Então, você tem a mesma energia interna, na entrada e na saída, então, realmente, a interação que entra de trabalho, é o que tem que sair, na forma de calor, para que isso aconteça, e não viole a primeira lei da termodinâmica. Então, como já foi calculado ali, o trabalho de entrada, então, nós temos, logo, o calor que sai, também é igual a esses 257 quilo-jaule por quilograma. Tá, então, isso dá resposta a tudo que o enunciado solicita. Tchau, tchau. 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 Tchau.